Salve, salve rapaziada, meu nome é Thiago Cruz, estamos aqui na Queda Livre, em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, vou soltar com meu amigão aqui Pedro, veio com um pai e um amigo, aí Pedrão, tranquilão, tá aí, foi presente Pedro? Vai matar os homens da família, vai matar a mãe, tá ali a mãe, que legal, presente bom hein, eles vão gostar, foi para os dois o presente, foi para os três, rapaz, mas que mãe bom hein cara, tá doido, então, o final é o seguinte, vamos fazer um salto a 12 mil pés, vamos fazer 45 segundos de queda livre a 200 km por hora, e aí, vai encarar mesmo essa? Bota a mão aí para ver se está tremendo, ae, 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 o cara está tremendo, vamos fazer um treinamentozinho aqui rapidinho Pedro, leitando o carrinho aqui rapidinho, ae, meu irmão Ae, Pedrão, ae, o Pedro já está figurado ali, galera E aí, cara Vai fram, por favor Vai papi Vai rapa Soltam a mão, viu Pô, abafo Pô, abafo Vai rapaz Fom bi Óbame Óbame VEM 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 Música Música E aí Aê, garoto! E aí? Você vai colocar o box no pescoço? Opa! Gostou? Suave, tranquilo. Suave? Que massa, meu irmão. Parabéns. Bom salto. Aê, meu brother! De boa. De boa. Parabéns, saltão, hein? Nóis. Cadê o pai? Tá ali, ó. Vai lá, vai lá. Um abraço no cara. Aê, galera! Aê, galera! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.